o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuque vazou um z rapaziada cidade de zumbi do paulinhos aí vem cá que eu vou ensinar outra coisa pra você tá vamo lá vem cá que o malboro tem que vim também que eu não mostrei não vamo lá malboro a única coisa que ficou meio duvidosa que eu entendi mas acho que tem certeza que é por causa do rap agora a garganta tá ruim viu melhorou não que merda agora melhorou quando você falou que merda é normal melhorou é só sobre o rádio mas acho que é só acertar é o rádio tenta colocar em 999 você vai ver não dá pra entrar é 999 só que eu tenho uma rádio dos recrutas separado entendeu vai viu é não vai só acertar mas eu tenho uma rádio separada dos recrutas entendeu eu fico nela é 767 colocar eu tô mesmo tá me escutando aí tá tá me escutando então aqui ó tá vendo lá o veniente lá com um pato de tartaruga é normal né rapaz eu tô pensando eu tomando uma bala ali de vermelho aí entender como por então eu duro que hoje teve trocação com ele entendeu aí ficou enchendo o saco eu não sabia dessa localização não não eu sabia mas é bem escondido mas é bem escondido acho que era nesse curso aqui ó lá de cima é aquele por lá de cima já entrou e lá não tinha nada não tá cara o que tem que ser cego lá tem lá tem um negócio parece uma bolsa de mede aqui pega teu botinha mas é mesmo se ele enxergar tu fodeu né que doideira eu enxergar essa bunda aí eu era um deus creio você teria um terceiro olho é um deus creio vai fora né tem gente que enxerga com o terceiro olho sabia né não sei eu não conheço essas coisas não eu não conheço não tem mulher que enxerga viu fala bem a verdade eu não conheço maluco eu conheço uma louca que enxerga eu acho que você é estranho viu eu sou estranha sou seu amigo não tem como não sei vai entender minha culpa é minha agora viu é lógico tá vendo aqui ó dá para pegar gasolina não sei se vocês sabem quando tem mangueira e garrafa vazia é mas não pega assim não senão você explode ah é é eu explodir da última vez está maluco é um disposto é meio louco é meio louco mesmo tô vendo muito louco muito louco aí o que precisar vocês podem pedir viu pode falar tô precisando disso 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 a gente disponibiliza para o carro cara muito interessante cara por que que esse jogo é muito escuro para mim velho olha só velho eu também fico muito cego aqui não entendo não é como por que que tem gente que olha tem gente que não olha e assim é as coisas que vão achando vai pensar no baú do ali não você pega para você uma parte não leva tudo lá não é só o que tiver sobrando entendeu o tipo tá sobrando aí você dá porque remédio a gente tem que usar é a gente tem que usar remédio né e usa aí qualquer coisa bota lá também né e isso tipo pegou álcool álcool você não vai ficar andando com álcool é o que eu peguei eu daí você coloca lá a gente faz bandagem daí quando precisa de bandagem tem lá entendeu então pega esses álcool aqui não vou usar não tem bandagem aí tem tem uma eu tô mais uma então anda com duas sempre aí então pronto já que você já que você quer dar eu quero ai que delícia agradecido o meme é antigo mais atualizado eu acho que eu vou te implantar um terceiro olho vai plantar o que é rapaz colocar um terceiro olho ver o que depois do apocalipse só fica de noite né eu acho que eu acho que acabou tudo esse mundo viu até o céu foi embora até o sol foi embora é faleceu ele pra mim nunca teve sol não viu então acho que ele explodiu mas se ele explodisse não virava um buraco negro eu queria chupar tudo para dentro não sai embora é assim que eu estudei foi sim que foi na estrela ou na estrela só explode chupa tudo para dentro lá volta na aula de física teórica que eu fiz não foi não é ela não vira um buraco negro chupa tudo e ela quer dizer que vai perto fazer ela é devastada é posta nenhuma brincadeira eu acho que eu tô precisando fazer carne com as comida a gente faz muita comida entendeu ai tem agora o capitão tá resolvendo umas coisas lá em cima lá com os deuses entendeu tá parecendo a fila de pipa uma namorada gostou bonitinha se você precisar encher água tem o lá embaixo lá tem o mar a mais água do sol é foda né não mas você tem cantil tem então daí você trata ela piora você trata e deixar a água trata de gente eu eu cara eu nem sabia não sei como que tá lá olha eu queria perguntar que eu não tô na rádio dos piratas e os caras tá bem posicionado eu ia tomar um tiro mano sem saber porque porque eu entrei aqui de vermelho os cara tem treto com vermelho mas eu gostei dos caras mano cara a gente boa cara tem um pedaço de gato um pouco marcado é de vez quando eu lembro as músicas das antigas eu tenho que guardar minha moto lá cara que eu não vou conseguir guardar não né não tem que ir lá então mas tem uma garagem aqui perto ali no paleto ali é sabe que ele não tem dinheiro e tudo o barbouro tu quer lá comigo eu tenho medo eu tô armado bora e beleza que se precisar vocês podem fazer junto pode deixar mesmo pode pedir se precisar de bala armamento pode me pedir que eu dou então pode deixar qual que é teu nome mesmo que eu sou ruim de memória clínio beira-mar priso pode deixar seu príncipe cara eu ia tomar uma bala velho eu ia tomar uma bala tempo que eu entrei aqui de vermelho sabia nada eu ia me lascar legal farol pegou o farol porque senão dá ruim tá de ligar uma garagem lá em cima então é papo daqui para frente tem uma galera é eu tenho guardar minha motinha de novo lá e pegar o cara agora que legal conseguir ajudar os outros muito interessante agora só tem que saber como é que sobe rápido de recruta aí como sobe rápido eu também tô tentando saber eu acho que é marcando a presença aí colaborando com o pessoal não é verdade aí eu não sei como é que funciona porque assim para mim é novo eu sempre fui da tropa do clínio mas era de outro negócio a gente era só rua a gente era da rua só aqui ó as bobras aqui será que é abóbora estragada eita tem uma abóbora normal aqui que não é estragado não rapaz que que é isso aqui é eu chamar abóbora aqui velho no chão você acredita pega e guarda que é bom depois fazer a sopa pois é já guardei é que você sempre fica com medo na hora de subir na moto é que você faz assim com a mão aí a mão na medinho não eu faço ler o ler o aviãozinho subiu aviãozinho desceu bacana em cara que bacana estou muito lesão é porque só pedir para nós é porque só pedir só pedir para nós trocar a roupa porque vai ficar entrando assim sem roupa diferente vai falar aí nem verdade temos trocar eu vou trocar agora então né então é o problema é que quando me assaltaram ontem levaram tudo que eu tinha não a gente pede lá ver se tem aí gente agora faz parte do que mexer comigo meu crã vai bater vai meter bala entendeu não pode mexer comigo não tô brabo roubar vou ver se na troca de roupa agora fica mais parecido com os cidadãos e ele não é demônio oi cara acho que ela foi gelado em tá voltando explicou para nós a roupa né mano a roupa é short 15 15 8 eu acho que eu acho que eu vou precisar de roupa prestar de novo eu também vou precisar de a roupa porque não tem nada vai quase que eu bati aqui na rádio Lia está na escuta você tem roupa aí eu vi vocês tem roupa aí gente calça você tem calça aí calça de calça para os recrutas colocar o uniforme né calça camisa calça camisa não tem man sumiu a calça que tinha no baú um trouxa pegou ele eu vou embora para casa todo mundo deixando de trouxe ela tentar farmá aqui tudo que não lixo um aço e subir tá escasso aqui por enquanto até até vim né beleza valeu azul delícia gostoso fala que idade cê tem eles vão na hora que eles vim da ação lá eles dão calça para vocês trinta e um porquê se quiser se você quiser ir precisar de carro eu puxo precisar de alguma coisa aí você pode fazer o que você quiser você pode fazer o que você quiser aí vocês precisar de carro eu puxo precisar de alguma coisa aí eu tô eu tô com a que você me deu ontem eu tô com 20 bala aqui eu que mexeu comigo eu vou usar essas balas tudo aí quando vocês foram aprovados no recrutamento aí eu dou uma aqui ó e explica pra nós como é que essa fita do recrutamento recrutamento é assim a gente vai tá vendo vocês aí vendo como vocês são quando vocês foram aprovados vai chegar a aprovação como eu falei pra ele falei pra você pode demorar 30 minutos como cinco dias entendeu depende de vocês entendi como eu posso tá ajudando aí o pessoal no crã e é trazendo o o o o suprimento aí eu dou para qualquer um para guardar lá porque eu não tenho a certeza não pode dar para qualquer um se você ver qualquer um aí falou gente eu tenho umas paradas aqui ó eu tenho uma uma abóbora ali pode ser uma abóbora uma abóbora pode guardar no carro o pessoal vocês já estão aí no drop vem cá vou tirar o carro é uma abóbora saudável já estão aí no drop só vai fazer o que agora aí dropper rapaz agora pautora vamos dar uma comida aí que isso olha lá ele que foi cara ele é meu peixe você é feio pra cara ô amiga eu tenho comida não mano tinha uma e comi vocês estão falando pra caralho rapaz gente agora eu faço parte de um grande cara eu faço o cabelo aí eu sou linda é recruta por dentro de pirata é recruta agora o que é seu nome o nome é zé o nome é brinqueta o que que é esse é só os nomes lendários que trouxe esse cara aqui de barba rosa foi não eu cheguei entrando ali quase que eu tô uma bala tava tudo de vermelho não sabia de nada os caras não gostam dos caras que usa vermelho sabe é me falar essa situação aí mas eu não sabia não ia tomar de morador sem saber porquê ia tomar de que eu tava meio papai noel aí o que que é tomar de morador tá de boa lá na favela dando o pessoal tá lá nos anjos olha o helicóptero voando vixi maria vou dar um rolê aqui aqui para conhecer o ambiente olha só tem uns tem uns barril ali caído tem um carrinho aqui gente ó eita que que você tá farmando eu tô tentando achar qualquer coisa a quatro voando em cima de mim aqui velho opa lixo aqui é um não procurar também aqui no mar a chama eita nós complicado hein tá complicado 23 mas eu só te eu te eu tiramos aí tá porra eu só eu sou o montagueiro fantástico eu tirar uma dúvida aqui que 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 é esse mercado negro é onde compreende coisa sabe a praça lá tem dá para comprar e vender coisa com moeda lá naquela tem tipo uma entradinha embaixo dela assim pá tem um cara lá só que não é muito bom e lá sozinho não que os caras costumam meter o louco lá e assaltar sabe e quanto o preço que o povo põe a eles que coloca é você pode por qualquer coisa lá você pode pôr qualquer coisa lá e quanto a pessoa tem que ir lá pegar isso aí é bom ir lá acompanhar não pode dar ruim nós temos só os piratas tem mais de 80 pistolas lá para ver gente eu tenho uns trem aqui mas eu não sei se eu vou usar não que você tem tipo é se tiver um cadeado jogando cadeado saiba cadeado jogando meus para ela você feliz chave e voltar a diálogo quiser jogar no meu peito assim pega pega o rádio que não dá não dá mesmo não dá não rádio então pega o drop do corpo dele vaza daí tirar esse trem de mim aqui velho que eu não vou usar mesmo aí o corpo tem uma tem uma máscara lá no carro joga o cadeado tem que sair fora trazer o drop aqui não os cara que tá lá tem uma máscara de reserva no carro para levantar alguém entendeu então o que eles vão fazer traz o drop aqui quando os caras saem fora volta lá e levanta o cara se os caras soubessem fazer a parada pá mas é que os caras não fica toda forma aí eles fizeram certinho aqui é que foi do área panela mas tempero que você fazer comida tá ligado aqui periquita aqui ó eu viu organizadinho agora ele quer mandar aqui é eu que botei certinho pô você viu só eu põe assim agora eu estou me sentindo muito protegido vai caber né garoto três rapaz nunca vi tanto porco assim aqui na minha vida eu tô de bicho tem aqui gente porco para dar e vender coelho porco preto porco branco tem bicho dormindo aqui no chão é o que precisar falou comigo aí é aí o que precisar que você pegar que não for no bolso e já tomou toda a sopa já não opinião roubaram ainda na verdade para onde viado vocês estão usando meu duque s2 um preto que tava aqui no que já deixa os cara saquear lá então se for tipo assim é você já tomou sopa de abóbora as coisas nunca tomei nenhuma não bacalhauada eu vou ver se alguém tem esperar o rato acordar acho que ele foi tomar a sopa queimou roubei sabe como é que tá vermelho e eu nunca tomei sopa não parece a veravirão ninguém é veravirão você não foi com a minha cara você fala só porque é assim mesmo é normal só porque minha barba é rosa você tem que eu sei que não foi da minha cara a sua cara é grande a cara só porque é que sua cara é assim o chechão desse aí porque eu sei porque eu sou o james puxa chudo como é que eu sou vou te cara sai fora por isso que eu boto anjinho porque eu assusto as pessoas tá vendo agora eu entendi melhorou 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 fica com esse aí tira mais não o meu susto lascado você ainda consegue ser mais feio que eu cara consigo nada você é mais feio ainda eu sou bonito coelho me dá uma carne aí coelho eu não tu não me enroloou na parte da música ninguém tem carne então morrendo de fome eu tenho lá no meu lá no meu observatório que ela vai mandar uma interação eu vou ter que ir lá no observatório lá esse cara tá duro não tem nem carne tem carro eu tenho uma motinha ali ó ele dá uma motinha tem gasolina nela quer roubar a moto vou botar a gasolina aqui pra você é que essa moto aí a gasolina acaba muito rápido tá roubando a moto é eita roubou mesmo lá vai ter que roubar de novo cara pegou minha moto cara ele tá de palhaçada com a minha cara pegou minha moto velho pronto esse cara foi o cara eita fala meu querido a moto com a chelite manel e esse penteado aí tá parecendo uma calopsita essa moto aqui é minha eu vou eu vou ali já voltei pegar uma cara que eu já volto aí galera vai lá vai lá porra pegar uma carinha eu voltei também vou trazer pra mim fechou vou lá já voltei pera aí gente véi gostei mano olha só ia passar reto nunca sabia que esse lugar existia velho o clínico que trouxe você né foi mesmo beleza então você sabe chegar aqui tem toda beleza e aquela arma no chão ali dá de pegar não foi embora uma arma no chão aqui velho uma arma no chão e como que pega essa arma aqui pega não é gente vou lá do meu lado meu não vou lá no observatório agora e ter fuga lá vou pegar uma carne que eu tô sem agora para chegar lá vai ser complicado ela vai ser embora eu tenho que passar por lá de lá né que ali tá complicado já vi que ele tá fechado é minha 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 roupa por aqui né que por ali tá o bichinho este quase que eu tropelo vai da merda vai da merda vai vai da merda vai vai da merda vai da merda vai da merda vai da merda vai da sem nada para falar sem nada para fazer eu fico bem doido assim eita nós estimaria já pensou eu falei isso aqui perco moto perco tudo e já botou na caminhonete lá tudo dá para vazar como que eu pego a moto ali em cima agora opa vambora e vou estragar a motinha para ficar para gente eu falo para vocês cara como este servidor top muito top olha só essa qualidade gente olha só os bagulho destruído velho é muito da hora e outra é leve não vê um servidor pesado entendeu ou a tu joga é ao chuchu beleza vir aqui é o primo que é o nome do rapaz clima rouba embora até agora direita eita o helicóptero ao helicóptero passou pra lá certeza deve gastar um combustível lascado esse helicóptero opa opa oba 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 fazenda bora demais nossa passei quase não conseguindo uma parte importante que passou vambora e show o helicóptero vão lá agora a gente ó que eu vou fazer para esse vídeo aqui não ficar muito grande eu vou parar esse vídeo por aqui no próximo vídeo continuar porque senão vai ficar muito grande velho tá maluco vocês não vão aguentar eu andando de motinho então o próximo vídeo vocês acompanham pessoal rapaziada para quem gostou desse celular aquela moral para nós aí porque agora rapaz respeita maluco estão junto falou é nóis